De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim Formosa, sai de casa pronta pro bailão, pronta pro bailão Gostosa, de um jeito que eu como na tua mão Stay down, SC Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a rapa dela eu não agulou Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a rapa dela eu não agulou Stay down, SC Fiquei com ela e larguei o plantão Formosa E no bonde da linda ela é a mais linda Cura dela tem melodia Como é bom apreciar De marcar de CV e trazer as amigas Que vai chapar e descer tranquila Sem condição Eu fiquei com uma puta Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca Que ganha essa tua gica da maluca Gica da maluca Mexou com uma puta Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Que ganha essa tchutchuca Que ganha essa tua gica da maluca Que ganha essa tua gica da maluca Isso é qualidade O seu olhar ainda ilumina o meu coração Eu vou curtir, não me ilude, pensar em evolução Marcar de base manchou o meu manto do timão Ainda não esqueci seu beijo nem o seu batom Só não quero ficar sozinho nesse louco mundão Se for pra ser ou não ser Deus tá na decisão Deus tá na decisão Sozinho não fico não Cansei de me apegar Vou ficar só, o que é melhor Sem me apaixonar, que tá uma pior Sinto a mão, focado em uma só Cansei de me apegar Vou ficar só, o que é melhor Sem me apaixonar, que tá uma pior Sinto a mão, focado em uma só Não sei por que você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei que tinha tudo a ver Essa é mais uma do top Estendendo o SC E ela colocando no baile de favela E ela colocando no baile de favela E colocando, colocando, colocando Ela colocando no baile de favela Comendo todo mundo ainda não esqueço dela E colocando, colocando, colocando Ela colocando no baile de favela E ela colocando no baile de favela E colocando no baile de favela Comendo todo mundo ainda não esqueço dela